É no instinto, o empregador ameaçado, o habitat, o tipo levitado, bando o sentimento Do soldado revoltado, sangue humilhado, estilo africano, aprisionado, o sistema é frio E calculista, eles tão pouco se fodendo, os toques do bico da central Eu vi de novo a rotina noturna, os bico tá desfacado do santo Corpo, cena, gargantilha, titio, os ojo desce, enfim o cano no E se esporte dá risada, o pesadelo é real, eu não admito falha Meu som é pra humilde, não é feito pra canalha, o pesadelo é real Eu não admito falha, meu som é pra guerreiro, não é feito pra canalha, o pesadelo é real Eu não admito falha, meu som é pra humilde, não é feito pra canalha Deixa levar, o vento que sopra no ar não é visível E deixa levar, os inimigos revoltados com a gente não é infalível Deixa levar, o vento que sopra no ar não é visível Deixa levar, os inimigos revoltados com a gente não é infalível Foi predador, ameaçado, habitat, foi tipo levitado O plano sentimento do soldado revoltado Sangue humilhado, estilo africano aprisionado O sistema é frio e capulista Tão pouco se fudendo, os toques no bico da central Eu vi de novo a rotina noturna, os bico tá desfacado do santo Corpo, cena, gargantilha, titio, os ojo desce, enfim o cano no E se esporte da risada, o pesadelo é real Eu não admito falha, meu som é pra humilde, não é feito pra canalha O pesadelo é real, eu não admito falha Meu som é pra guerreiro, não é feito pra canalha O pesadelo é real, eu não admito falha Meu som é pra humilde, não é feito pra canalha E deixa levar, o vento que sopra no ar não é visível E deixa levar, os inimigos revoltados com a gente não é infalível Deixa levar, o vento que sopra no ar não é visível Deixa levar, os inimigos revoltados com a Argentina é infalível